Novo Opel Astra 2019 chega mais bonito, moderno e tecnológico. No design na frente, ele traz faróis com luzes de urnas em LED e com a opção de Matrix em LED nas versões mais caras. Grade preta com frisos cromados que se interligam aos faróis e faróis de neblina também em LED. Na lateral, ele traz um friso superior cromado nos vidros e rodas de liga leve de até 17 polegadas. Na traseira, ele traz vidros escurecidos com um limpador de para-brisa e lanternas bipartidas em LED com máscara negra. Passando para o interior do Astra, ele apresenta um excelente acabamento interno, com painel em black piano, detalhes cromados e em couro no seu interior. Nos principais itens de série, ele traz volante multifuncional revestido em couro com aquecimento e com ajuste de altura e profundidade, ar-condicionado digital de duas zonas, bancos revestidos em couro, vidros e retrovisores elétricos, bancos dianteiros com ventilação, aquecimento e massagem, sistema on-start, computador de bordo e uma central multimídia com tela de 8 polegadas, com visualização em 3D, com aplicativos integrados, compatível com sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Na segurança, nos principais itens, ele traz 6 airbags frontais, laterais e de cortina do condutor e passageiro, cinto de segurança de 3 pontos, sistema Isofix, aviso do veículo no ângulo morto, aviso de colisão frontal, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, piloto automático e câmera de ré. Nas dimensões, o Astra 2019 possui 4,37 metros de comprimento, 1,87 de largura, 1,48 de altura, entre-eixos de 2,66, porta-malas de 370 litros e capacidade de combustível de 48 litros. Na motorização, na Europa, ele é equipado com os motores a gasolina 1.0 de 105 cavalos, 1.4 turbo de 150 cavalos e um 1.6 turbo de 200 cavalos, e opções de motores a diesel 1.6 turbo com potências de até 150 cavalos, associados a uma transmissão manual de 5 ou 6 velocidades e uma automática de 6 marchas. Em relação aos preços na Europa, ele é vendido com preços que partem dos 22.050 euros e chega aos 24.800 euros na versão topo de linha. E aí, o que você achou do novo Opel Astra 2019? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de deixar seu like no vídeo, pois me ajuda bastante. E convido você a se inscrever no canal para não perder as novidades do mundo automotivo. E aí, o que você achou do novo?